Música Ora viva, boa noite, bem-vindo à edição de segunda-feira do seu jornal principal. Pesquisador e historiador Yusufo Adam diz que há sul-africanos que apoiam o terrorismo em Cabo Delgado. As forças de defesa e segurança estão a desdobrar-se para restabelecer a ordem e segurança na vila-sede do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, após os ataques terroristas de quarta e quinta-feira última. Foram identificados 12 jihadistas sul-africanos a circular entre os jihadistas locais. A informação que eu tenho das minhas fontes e de conhecer as pessoas naquelas zonas, de que a maior parte deste movimento é um movimento local, das coisas que podem acontecer. Estes que fizeram estes ataques têm a capacidade para virem partir-te um supermercado em Maputo. Então, a questão é que quando tu estás a lutar contra alguém, tu não podes dizer, ah, estes vão ver o que é que lhes vai acontecer. Porque eles também vão dizer, ah, eles vão ver o que lhes vai acontecer. Para mim, a minha perspectiva em relação a isto é a perspectiva da paz. E acho que cada moçambicano deve acordar todos os dias a dizer, olá, paz, e trabalhar para essa paz. Trabalhar fundamentalmente com as comunidades e realmente tratar todos os grupos comunitários de igual. Yosuf Adame diz que o objetivo principal dos terroristas é ter controle de toda a província de Cabo Delgado. Os movimentos guerrilheiros estão sempre em movimento, mas também tentam fazer ataques para controlar um determinado território. Mas eles aqui estão a fazer este ataque e é onde sair se não conseguirem manter como em Moçimba. Eles em Moçimba estão até que haja uma resposta das Forças de Defesa e Segurança suficientemente forte para que eles saiam. Mas é que existem grupos grandes em Moçimba, falava-se, pá, de que tinham 100 homens por dia. Quer dizer, eles lutavam 100 homens por dia. Na questão de Palma, o que é verdade é que eles entraram, estavam bem organizados, entraram por vários locais e receberam uma resposta das Forças de Defesa e Segurança. De recordar que o Ministério da Defesa Nacional garantiu neste domingo que as forças governamentais já recuperaram a vila-sede de Palma. E quatro dias depois de um grupo armado ter invadido a vila de Palma, ainda chegam relatos de pessoas que desconhecem o paradeiro das suas famílias. Embora algumas pessoas já tenham sido evacuadas por via marítima e aérea para Pemba, ainda prevalecem dúvidas sobre o ponto de situação de algumas famílias que permanecem escondidas em Palma após os ataques terroristas de quarta e quinta-feira últimas. Pius Mário, que até às 11 horas da manhã desta segunda-feira, estava a caminho de Nampula, pertence a uma empresa de segurança subcontratada pela Total, em Afunge, e descreve o rastro de destruição causado pelos terroristas. Neste momento, há ainda populações dispersas por zonas circunvizinhas, o que eleva a preocupação por parte das famílias. De acordo com o SABC News, pelo menos 12 sul-africanos faziam parte dos terroristas que atacaram Palma na última quarta-feira. Num comunicado publicado esta segunda-feira, a francesa Total diz não ter registrado nenhuma vítima mortal dentre os seus funcionários e reitera sua confiança no governo moçambicano e, particularmente, nas forças de defesa e segurança que estão a trabalhar para devolver a segurança no terreno. Comentadores do programa Revista Nacional dizem que os últimos ataques à Vila de Palma, na província de Cabo Delgado, põem em causa a soberania do país. Os polícias têm um trabalho importante a fazer. Adriano Novunga, comentador do programa Revista Nacional, diz que a situação de insegurança que se vive em Cabo Delgado demonstra um descomando dos serviços de inteligência. O serviço de inteligência do Estado moçambicano não fez adequadamente o seu trabalho. A Total anunciou, creio, na terça-feira, que ia retomar as atividades. E, no dia seguinte, às 14h, estamos a ouvir que Palma está sendo atacada. Onde está o serviço de inteligência do Estado moçambicano? Veja só que até o chefe do Estado esteve lá, naquela região. E, logo a seguir, atacam. Onde está o serviço de inteligência? Nós costumamos dizer que o serviço moçambicano de inteligência vive de fofoca, andar a fofocar sobre as pessoas. E, quando chega o momento certo em que tem que encontrar as pistas daqueles que imperam o desenvolvimento, não encontram. Portanto, este é o primeiro ponto. Por seu turno, o comentador Egídio Vaz rebata o posicionamento de Novunga, defendendo que as forças de defesa e segurança estão, neste momento, melhor preparadas, mas, no caso de Palma, o fator surpresa pode ter pesado mais. Ataques terroristas são ataques terroristas. São furtivos. E, mesmo com alguma informação prévia, porque estavam sendo rastreados, não se tinha uma dimensão exata, porque eles sempre entraram um a um, infiltraram-se na sociedade e coordenaram o ataque relâmpago. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos da América, mesmo em países superdesenvolvidos, há informação, é uma coisa da informação para a prática, há muitos filtros por que devem passar e ponderar. E, portanto, não querendo disputar a ideia de falha ou não, eu quero dizer aqui que os ataques terroristas são sempre furtivos e sempre encontram o melhor momento para a passagem. Já para o comentador Silvério Runguane, o ataque representa um duro golpe às pretensões económicas do governo. Este ataque vai mostrar que temos que olhar para esta guerrilha, não apenas como uma guerrilha que tem alguns distritos de Cabo Delgado, mas como um ataque frontal à nossa economia, à nossa soberania e ao nosso futuro. Porque não é um qualquer distrito desta vez. É exatamente onde está aquilo do ponto de vista econômico, é a esperança dos moçambicanos. Ora, quando eles conseguem, já estamos a dizer, o projeto que o governo terá mais interesse, é verdade, que o governo está mais preocupado em proteger as populações dos moçambicanos, mas também protegendo os interesses essenciais dos moçambicanos, está a proteger mais estes moçambicanos. Os analistas falavam no programa Revista Nacional, que vai ao ar, todos os domingos, às 20h30min, na TV Sucesso. E vamos agora tentar entender esta triste realidade que é vivida em Cabo Delgado, concretamente na Vila de Palma, e para nos ajudar a analisar os ataques em Cabo Delgado, conto comigo já em estúdio, com o doutor Albino Forquilha, ele que é especialista em assuntos militares, a quem desde já agradeço pela presença aqui no Jornal Principal. Boa noite, é sabido por todos nós que Cabo Delgado é a província onde avançam os megaprojetos de gás natural e vence abraços com ataques de grupos armados classificados como uma ameaça terrorista desde outubro de 2017. Na última quarta-feira, doutor Forquilha, os insurgentes voltaram a tomar de assalto a Vila, a sede de Palma causando mortes e destruição de infraestruturas. Como é que olha para este novo ataque, tendo em conta duas situações? A primeiro, o anúncio da retoma das atividades em Enfuge, e a segundo, a nova liderança nas Forças de Defesa e Segurança. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu reparo para este último ataque como algo que deixa dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é que, apesar de toda uma informação que vínhamos vivendo, portanto, da estabilidade da situação de segurança em Cabo Delgado, este ataque revela que nós, diria nós, o Estado, as Forças de Defesa e Segurança, não têm o controle da situação. Este é um aspecto. Mas o segundo aspecto também relacionado a este é que as Forças de Defesa e Segurança provavelmente não estejam a explorar muito bem a sua vivência com as comunidades. Portanto, ou seja, o povo pode não estar efetivamente com as Forças de Defesa e Segurança. E é preciso aqui referir que isso não tem muito a ver com a causa de quem ataca, mas o povo, nesta situação, tem muito a ver com a sua própria segurança. se não se sente indevidamente seguro, ou desde que começaram as incursões, o povo não tem estado a se sentir muito bem protegido, não é? Ele pode estar muito a encostar do lado daqueles para que não sejam vítimas sempre que for possível. Portanto, estes dois aspectos. Nós não temos o controle da situação neste momento, porque a maneira como este ataque aconteceu, não é? Quer dizer que os insurgentes conseguiram penetrar naquela vila em três, quatro frentes, não é? Mas vêm das matas, vêm das zonas onde as comunidades estão, e nós não tivemos a capacidade de antever ou ter alguma informação, queira, da nossa inteligência. E a inteligência, quando falamos da inteligência, não são apenas aqueles homens que saem dos serviços, portanto, da informação do Estado, mas a comunidade que temos, não tivemos informação nenhuma até que chegaram a fazer aquele ataque. Fala-se mesmo de mais de 100 homens que dominaram a vila de Palma. Sob o ponto de vista de estratégia militar, já que entrou mesmo para a força, mesmo para a inteligência, o que é que estará a falhar nas nossas forças de defesa e segurança? Devem estar a falhar esses dois aspectos, sobretudo este da convivência, da ligação entre as forças de defesa e segurança e as comunidades. Nós não podemos nadar muito bem naquelas comunidades, naquelas matas de cabo-delegado, nós como forças de defesa e segurança, sem que estejamos em linha direta com as comunidades. Portanto, isto penso que está a faltar. Não há nenhuma guerra desta que podemos vencer se nos sentimos fora daquela água das comunidades. Portanto, quem traz a informação naquelas zonas, ou quem devia trazer a informação principal, é a comunidade que dá, digamos, o contato às forças de defesa e segurança. Portanto, este é o posto de avanço de uma força de defesa, de um posto de coisa. De certa forma, a população ou as comunidades sentem-se hostil das forças de segurança? De alguma forma. Eu penso que aqui é um aspecto que o governo em si tem que, digamos, revisitar, digamos, todos os métodos de relação, de ligação com as comunidades. Penso que a população de cabo-delegado, sobretudo naquela zona de ataque, não está muito do lado das forças de defesa e segurança. E como resolver este dilema? Não, temos que recuperar, temos que entender onde é que falhamos efetivamente e voltar a fazer sentir as comunidades que as forças de defesa e segurança estão lá para proteger a comunidade. Mas isso não se faz só por falar. É preciso que no terreno, efetivamente, eu me sinta protegido pelas minhas forças a ponto de poder contactá-la sempre que houver alguma coisa estranha. Mas penso que isto está efetivamente a falhar. E este ataque também veio revelar que os insurgentes, de alguma forma, estão melhor informados. Se quisermos admitir que este ataque tem a ver com o anúncio do arranque das atividades, então estamos também a admitir que eles estão melhor informados, estão melhor organizados. Porque não seria possível. Uma força que está sendo perseguida, não é? E logo há um anúncio do arranque das atividades e eles terem aquela capacidade de ataque com a pujança que fizeram. Demonstra, de certa forma, uma fragilidade das forças de defesa e segurança. Definitivamente, uma fragilidade, mas também, do outro lado, é que sempre que se disse que tem-se o controle da situação, não era verdade. Porque esses insurgentes não desceram no lateral de helicóptero naquele dia. Estão naquelas matas de cabelidade, não sempre estiveram. Então, quer dizer que a palavra mais correta é essa, que nós ainda não temos o controle da situação. Porque, para se dizer que já temos alguma calminha naquelas zonas, não basta a pena não haver ataques. É preciso que nós tenhamos, efetivamente, o controle daquelas matas que permitem ou que propiciam as bases desses elementos. Ou as fronteiras para onde atravessa, ou a logística como é que ela aparece. Então, aqui eles vêm desmentir que não, nós estamos aqui, ainda estamos muito bem e podemos conseguir ainda confrontar uma guerra desta. E o vice-chefe do Estado-General, o Bertolino Capetini, defendeu, numa das suas intervenções, que ninguém pode vencer uma guerra, mesmo com uma tecnologia avançada, enquanto a população for hostil às forças de defesa e segurança. De certa forma, as próprias comunidades olham para as forças de defesa e segurança como uma força violenta que acaba atacando a comunidade. Ela está certa. Efetivamente, não há nenhuma força que pode vencer se, de facto, a população se sentir hostil. Mas, neste caso, como ele disse, a população se sente hostil. Neste caso, penso que o assunto devia ser meio do lado das forças. Penso que as forças armadas, em algum momento, pode estar a recuperar agora, em algum momento foi hostil à população. A população sempre percebeu que estamos dentro de um Estado, ainda que o Estado moçambicano esteja sempre presente naquelas comunidades. Mas as nossas forças sempre foram vistas como aquelas que vêm proteger a comunidade. Mas o momento da nossa introdução, nós ficamos muito tempo sem guerra. Agora começou a guerra, metemos as forças de defesa e segurança, supostamente, para proteger a população. Mas penso que, nos primeiros momentos, o que aconteceu hostilizou, efetivamente, a população. Portanto, não é a população que é hostil neste momento. Nós temos que recuperar, porque nós algo cometemos de errado. A própria população fala de violência por parte das FDS. Efetivamente. Veja que, mesmo agora, por exemplo, nós tivemos este ataque em Palme, que agora é recente, tivemos a preocupação da companhia total em evacuar o seu pessoal. Nós não temos até aqui indicações de que preocupação colocamos para tratar as nossas comunidades lá. Desde que este ataque todo começou, nós temos visto, digamos, poucas vezes, ou raras vezes, que as instituições apropriadas de Moçambique para assistência têm estado lá, da área de saúde. Houve um esquecimento da comunidade, é o que quer dizer. Sim, sim. Não digo aquelas que são assistidas em Pemba, depois de atrás. Mas lá onde as coisas acontecem, como é que nós assistimos a essas comunidades? Elas fogem sozinhas, procuram um meio, moram lá. Quer dizer, então, penso que nós estamos muito... Bom, podemos reparar aqui, como o Gustavo do Estado sempre aparece a falar, quando se trata de Covid, de Covid. Portanto, quem que está mais a matar aqui Covid e aquela guerra? Mas não temos tanta essa frequência, a compujança que se aparece para proteger aquela gente. Portanto, este indicador, não sei só na minha ótica, não sei só no contingente das Forças Armadas que está lá, mas a partir mesmo dos dirigentes do Estado. Portanto, que nós estamos muito... Sente que há uma indiferença por parte do governo? É, efetivamente, efetivamente. Que concerne as comunidades em Paulo? Efetivamente, se calhar, sim, se calhar para não apresentar as fragilidades que se tem, não é? Mas temos que pensar na população, porque aquela população é, digamos, o posto avançado da nossa defesa. As Forças de Vezes Seguradas, se não vivem com as comunidades, se não acolhem as comunidades, então é uma guerra perdida. A SABC News já fala do envolvimento de sul-africanos nos ataques terroristas a Cabo Delegado. Suspeitas estas, já avançadas há bem pouco tempo pelo pesquisador Youssouf Adam. Que análise faz deste novo dado e que implica só as políticas é que pode ter? Sim, eu penso que há aqui um paralismo que tem que se ter em conta. Quando uma guerra desta, ainda quanto a mim é uma insurgência, uma insurgência dessa, com estratégia de terrorismo, começa a mobilizar, de certa forma, o campo internacional para poder fazer parte, tem que perceber que os que nos atacam também fazem essa mobilização. Portanto, nós temos uma fragilidade social muito grande, econômica muito grande, dentro daquelas comunidades. É fácil, não é? Se, de facto, a insurgência em Cabo Delegado já tem apoios internacionais, como o caso que estamos agora a lidar isso com o ISIS, a IDES, quer dizer, é fácil também termos alguns recrutados, mobilizados em países vizinhos, para poderem fazer parte. Portanto, não estamos aqui a falar... Então, esta suspeita tem razão de ser, na sua opinião? Essa informação que está saída sendo verdadeira, não é? É lógico que isso, de facto, acontece, porque a mobilização pode ser regional também. Não sabemos a capacidade que têm aqueles que se lidam com os insurgentes, do ponto de vista financeiro, para mobilizar indivíduos de fora do país para poderem, de facto, trabalhar ao lado dos insurgentes. Portanto, isto pode acontecer. E pode estar, de facto, a acontecer. E mesmo para terminar, doutora Albino Forquilha, que possíveis soluções é que podemos ter? E eu penso que... Estes ataques já rolam desde outubro, não é? Sim. De 2017. Olha, ao nível em que as coisas estão, eu penso que podemos estar a equacionar duas situações. A primeira que tem que ser potenciada é mesmo esta de combate. É mesmo esta, no nível em que as coisas estão. Portanto, penso que o governo moçambicano, ainda aproveitando, porque o chefe do Estado é o presidente do exercício da SADAC, não é? Que procura, de facto, eu não sei porque também isto está a atrasar, porque nós já mostramos, já demonstramos que não estamos preparados, como país, para enfrentar sozinho este terrorismo, mas também aproveitando a situação de que já rotulamos isso de um terrorismo. Portanto, o terrorismo, logo, quer dizer, podemos convidar a pessoa aí de fora, porque ninguém conversa com o terrorismo. Então, temos que nos organizar, primeiro, para conseguirmos ser mais eficazes no nosso contra-ataque, portanto, aos terroristas. Este é um aspecto. Um outro aspecto que é muito difícil seria este de encontrar, se calhar as coisas possam correr paralelamente, encontrar condições para que nós possamos identificar as pessoas que estão em frente disto para ver se podemos conversar com ela. Mas isso é um pouco difícil, não é? Mas estas duas hipóteses, penso que são importantes, sobretudo isto de combater com energia adequada para vencer a guerra. Muito obrigada, Albino Forquilha. Continuamos com as notícias no seu jornal principal e desta vez para dizer que a Ministra da Justiça, Helena Aquida, diz que a cerimónia de ordenação do Bispo da Igreja Católica em Climane não violou o decreto presidencial. Foi no dia 21 do corrente mês que a Igreja Católica em Climane realizou a missa de ordenamento do Bispo com a presença do governador Pio Matos. Missa esta que gerou descontentamento de muitas vozes da sociedade. Esta segunda-feira, a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Aquida, diz que o decreto presidencial abre exceções para casos considerados prioritários. Foi precedido de um requerimento, de um pedido que podemos pôr à disposição, que era para pedir autorização da realização desta cerimónia, portanto, de ordenação. E como vocês devem perceber, em cada momento, o próprio decreto do Conselho de Ministros, que traz medidas de prevenção e combate à pandemia, ele abre, portanto, exceções para aquelas situações em que o Estado entenda que é prioritário que se faça e nós trazemos, naturalmente, as limitações. Esse pedido foi feito, portanto, eu recebi o pedido. E assegura que a realização da celebração do ordenamento bispo observou todo o protocolo sanitário. Tive oportunidade de procurar saber em que é que ia consistir esta ordenação e, naturalmente, foi garantido também, e nós fizemos isso previamente, que seriam cumpridas todas as medidas necessárias para evitar a pandemia. Como perceberam, aconteceu num único dia e quem pôde assistir percebeu que foram observadas essas medidas. A governante descarta a possibilidade de desobediência do decreto presidencial. Não foi um ato, não foi desobediência, foi com conhecimento, mas mais do que conhecimento, foi com autorização, portanto, do governo, eu própria. Autorizei, depois de vistas, todas as medidas e, naturalmente, houve algum barulho. Eu penso que nós devíamos ter antecipadamente informado, mas da próxima já sabemos. O que quer dizer que aconteceu desta vez, mas existe a abertura para que as pessoas se aproximem sempre que há um momento que é, vamos dizer, que é anormal no sentido de fugir da normalidade. Importa-se obligar que o governo suspendeu a realização de cultos e encontros religiosos com vista a reduzir a propagação da doença. A ministra da Justiça considera ainda que a lei sobre a liberdade religiosa e de culto vai reduzir a proliferação de seitas clandestinas. Helena Kida falava no seminário de apresentação da proposta final da referida lei visando harmonizar um instrumento e reduzir a existência de religiões que não respeitam os princípios para os quais foram criadas. Eu penso que estamos a trazer também garantia para estes, para cada um deles, no início, logo no impulso, saiba que eu reúno condições para a aprovação, porque senão fica uma sensação de que é aleatório. A aprovação ou não parece que depende do órgão que tem que autorizar. E não. Então nós queremos pôr este instrumento que vai permitir que, a priori, qualquer um saiba quais são os requisitos. O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, diz que a aprovação da lei vai inibir a proliferação de seitas clandestinas. Uma certa organização, haja também um certo comportamento e haja também um certo limite para que realmente haja uma certa ordem. E eu quero que esta é uma iniciativa que vai, de fato, fortalecida, vai ser também estimulada e, sobretudo, vai ser uma ocasião para termos as coisas sempre bem claras, para não termos que ter ocasiões em que haja certas arbitrariedades. Portanto, eu acho uma coisa positiva que, de fato, o Estado também tenha tomado esta posição para permitir que todos possamos trabalhar da melhor maneira possível sem realmente nos agredirmos uns aos outros. Por sua vez, o bispo emérito da Igreja Anglicana, Dom Diniz Singulano, espera que a lei possa restabelecer a ordem no processo de surgimento de novas igrejas. Significa que, quando há uma lei, eu tenho uma base para aconselhar um ou outro. Alguém está a estabelecer uma religião sem bases, sem princípios, aquilo que nós concordamos como nação é isto. Portanto, ou acerta isto ou não está em condições de poder trabalhar. Isto faz parte da regularização, do contínuo crescimento de uma sociedade. A comunidade hindu alinha no mesmo posicionamento. A igreja é uma fonte muito importante para a fé das pessoas e as pessoas sempre acharam que a igreja não é... Aliás, a igreja é um sítio onde nós estamos a joelhar a Deus e pedir a Deus para ver se pode nos resolver muita coisa. Essa abertura, eu tenho certeza que vai trazer um grande benefício não só para as igrejas, mas mesmo para o povo moçambicano. De realizar que a lei da liberdade religiosa e de culto será submetida ao Conselho de Ministros para sua apreciação. Iniciou hoje, em todo o país, a segunda fase de vacinação contra a pandemia da Covid-19 aos profissionais de saúde. Manhã de segunda-feira, marcada pelo arranque da segunda ronda de administração da vacina contra o coronavírus. Tal como na primeira fase, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, foi o número um a ser vacinado contra a Covid-19. Na ocasião, o governante falou sobre a eficácia das vacinas AstraZeneca e a Sinopharm e da duração da imunidade após a vacinação. Por exemplo, a vacina da AstraZeneca, o intervalo correto seria de 8 a 12 semanas. Em Moçambique, nós vamos usar o intervalo de 10 semanas. O intervalo é fundamental porque ele garante uma proporção correta da produção da imunidade. Se nós não seguirmos o intervalo, então a imunidade fica alterada em termos de proteção. No que se refere à vacinação a outros grupos sociais, o ministro da Saúde explicou que a previsão é de assegurar que todas as pessoas elegíveis sejam vacinadas até 2022, mas tudo dependerá da disponibilidade das vacinas no mercado internacional. Nós, no nosso plano, temos o programa de vacinação a ser completado no próximo ano para os grupos de menor risco que foram identificados. Estão contemplados, no grupo prioritário para a segunda fase da vacinação, os profissionais da saúde, pessoas com insuficiência cardíaca e renal, profissionais da comunicação social e professores do ensino primário. O país prevê receber até finais de maio 1,7 milhão de doses da vacina contra a doença. E os profissionais de saúde acreditam que o processo de vacinação vai contribuir para a redução de novas contaminações. Receber a segunda dose da vacina significa mais imunização no meu organismo. A função de uma vacina é imunizar o organismo, aumentar aquilo que são as defesas do organismo que a pessoa conta. Temos as defesas que nós temos à nascença e temos algumas defesas que nós temos que adquirir através das vacinas. Então, sinto-me bem ter exercido a segunda dose da vacina. Graças a Deus, não tive nenhum efeito adverso. Correu muito bem, vacinei. É por isso que voltei de novo a vacinar. E quero convidar a todos os colegas que ainda não exerceram o seu direito de vacinação para que se afluam em massa nos campos de vacinação para poderem vacinar e adquirir essa imunidade que o organismo também precisa de algumas defesas que nós não possuímos. Penso dessa segunda vez ter uma melhor organização. A primeira vez foi um pouco confuso porque alguns vacinavam aqui. Alguns não sabiam quais são os critérios. Não porque não estavam informados. Difundiu-se a informação para todos. Mas não sei o que ter acontecido. Houve uma desorganização. Tendo em conta que alguns colegas estavam reformados, queriam vacinar, aquela ansiedade. Mas depois houve um bom esclarecimento. Eles voltaram a vacinar nas datas próprias. Para não atrapalhar, hoje vi algumas colegas que têm conhecimento que a pessoa tem que ter 21 dias depois de vacinar. Mas algumas colegas apareceram hoje. Mas ainda não têm 21 dias. Mas houve um esclarecimento aqui pelos colegas. Eles explicaram que não pode porque após o vacinamento a pessoa tem que ficar uns 21 dias. Entenderam, voltaram. Tem que vir depois de completar 21 dias. Revendedores de bebidas alcoólicas na cidade de Maputo dizem que a redução do horário de funcionamento está a tornar a atividade insustentável. É um grito de socorro que surge após o Presidente da República decretar a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos que abastecem a cidade de Maputo. Uma atividade que se estendia até à noite dentro mas que com o aperto das medidas de prevenção foi revisto passando a encerrar às 13 horas. Horário este que, segundo os revendedores está a tornar a atividade insustentável. As coisas estão complicadas. Atendendo e considerando que das 8 às 13 neste ramo de atividade quase nada que se faz. Não se faz nada. Então são as metas que estão a ficar e de certa forma comprometidas. Horário não ajuda de facto. Prejuízos enormes. Porque atendendo e considerando horário 8, 13 horas quase que não conseguimos vender nada. Está a criar muito prejuízo mas muito mesmo. Das 8 às 13 não estamos a fazer nada. Nem conseguimos fazer nada mesmo. Mas até às 13 só estamos a abrir porque não podemos ficar em casa. Mas mudou para o pior. Em termos de receita quanto é que faz agora e quanto é que fazia? Nem faço nada. É normal chegar aqui a abrir depois fechar e chegar aqui para casa. É muito sufoco. Em face da vigência da medida os distribuidores de bebidas alcoólicas dizem que a venda reduziu. O proprietário do Dumbot Lestol não ter maior cuidado. Isto aqui vai à falência. Vai à falência. O horário não ajuda, meu irmão. Não ajuda de forma alguma. Nós abrimos às 8 e 30. Vendemos até às 13. Há pessoas que chamam de trabalho. Essas pessoas com anseio de serviço querem o produto. Já não têm sítio onde comprar porque o estabelecimento já está fechado. Para evitar uma eventual falência os revendedores pedem ao governo para a extensão do horário. O governo pensasse de outra forma. Aumentar um pouco. Nós também entendemos que há essa doença. Esse horário também é muito curto. das 8 e manhã até às 13. Se eu aumentasse até às 15 e 30 vai que não vá. Pelo menos estender o horário. Não abriram-se as baracas mas pelo menos só para a Bólu Lestol para comprar, para levar. É só estender um pouco de horário. Já fechamos um ano a trabalharmos assim torta direita, torta direita. Então se o governo pudesse aumentar um bocadinho a hora de trabalho de Bólu Lestol talvez para 17, 18. Já não ficaria assim mal, né? Refira-se que a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos enquadra-se no cumprimento das medidas do protocolo sanitário. Banco Alemão de Desenvolvimento disponibiliza 6 milhões de euros para a recuperação das pequenas e médias empresas afetadas negativamente pela Covid-19. O montante resulta da assinatura dos acordos entre o Banco Alemão de Desenvolvimento e o Banco de Moçambique. O valor será disponibilizado ao Milênio BIM, BCI, Societe Generale, MyBax e o Microbanco Confiança para respostas aos impactos causados pela pandemia da Covid-19 na economia do país. As assinaturas destes acordos vão permitir a repassagem de 6 milhões de euros para as micros, pequenas e médias empresas que foram severamente afetadas pela pandemia da Covid-19. Por outro lado, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, referiu que o valor vai evitar que mais moçambicanos percam as suas fontes de rendimento. Recursos financeiros a serem disponibilizados vão aliviar a pressão que se faz sentir sobre o tecido empresarial nacional em face das restrições impostas pela Covid-19. Evitar que mais moçambicanos percam as suas fontes de rendimento. O embaixador da Alemanha, Loder Freshleder, descreve o gesto como uma oportunidade para as pequenas e médias empresas reconstruírem-se após os prejuízos causados pela pandemia. Vamos ajudar a MPMEs afetadas pela Covid-19 com uma suspensão de emergência não reembolsável num valor total de 6 milhões de euros. As MPMEs poderão usar os fundos para pagamentos de salários, de rendas, prestações de amortização de um emprestimo bancário, facturas de fornecedores pendentes, facturas de eletricidade e água. Já o presidente da Associação Moçambicana de Bancos, Teotônio Comis, sublinhou que o apoio do Banco Alemão de Desenvolvimento irá atenuar os constrangimentos no ambiente de negócio resultantes da Covid-19. A Associação Moçambicana de Bancos considera os acordos hoje assinados como um instrumento que vai estimular a revitalização da atividade intervisual, assim como atenuar os constrangimentos no ambiente de negócios resultantes da crise pandémica. De realçar que devido ao surgimento de novo coronavírus, muitas empresas fecharam as portas deixando vários trabalhadores sem emprego. De volta às notícias, menor de 13 anos de idade é forçada pelos familiares a viver maritalmente no bairro Mali, no município da Matola. É desta maneira que os moradores do bairro Mali, no município da Matola, protestavam contra a união prematura desenvolvida entre um jovem de 23 anos de idade e adolescente de 13 anos. Segundo os residentes daquele bairro, para manter a relação matrimonial, o jovem terá supostamente aliciado os familiares da adolescente com valor imunitário avaliado em mil meticais. Quando eu vi um comportamento desviante, eu fui descobrir que estava a se meter com o menino daqui. E eu levei o menino para aqui para procurar saber se de facto era aquilo mesmo que eu estava a pensar. Eu quando cheguei aqui, o moço aceitou, o moço de seus 22 anos, o moço aceitou que estava a se relacionar com a menina. Visto que eu só levei a menina nos avós. Eu levei a menina para podermos educarmos a criança. O facto deixou indignado algumas mães que acompanharam a situação. É muito triste o que estamos a ver aqui nesse bairro o que está a acontecer aqui nessa zona. O que essa senhora está fazendo não pode fazer porque nós também somos mães de crianças e de meninas fica feio. Eu não admitiria ver minha filha com 11 anos estar no lar porque eu também não fui ao lar com 11 anos. Já devolvemos a miúda por duas vezes e a mãe do rapaz sempre segue a miúda até foram alugar uma casa para eles estarem lá morar e só que esta semana a miúda está aqui e as que hoje perceberam-se da presença da televisão esconderam a miúda a miúda de facto vai completar 13 anos em outubro ainda nem tem 13 anos. A queixosa conta que a suposta sogra teria aliciado aos avôs da menor com mil meticais. Antes de uma semana essa senhora daqui foi para lá foi deixar os mil meticais para levar a criança para aqui para estar no lar quando o chefe de quarteirão viu a situação que a criança era menor falou para a dona de casa disse que eu não queria ver a essa criança ainda menor de idade aqui no meu bairro eu não quero essa situação de uma criança menor de idade para estar aqui no lar. Os parentes da adolescente comprometeram-se em pronunciar sobre o caso esta terça-feira. Seguimos com outras notícias. As pugilistas Rada Gramani e Alcinda Penguane foram recebidas em festa este domingo no seu regresso do Congo a Bresa Vila onde conquistaram duas medalhas de ouro no campeonato africano de boxe da zona 3. Rada Gramani e Alcinda Penguane que mais uma vez elevaram bem alto a bandeira do boxe nacional tiveram uma recessão à altura no aeroporto internacional de Maputo. As bandeiras medalhas e a música faziam a combinação perfeita homenageando as atletas. Momentos após a sua chegada as pugilistas falaram da prova e Alcinda Penguane referiu que a competição foi um desafio uma vez que por imperativos da Covid-19 ficou muito tempo longe dos ringues. Foi difícil confesso que foi difícil depois de um ano de paragem para nós foi difícil ambientar-se ao ringue ambientar-se ao adversário o nervosismo era e tanto mas conseguimos chegar ao pote. Aliás Penguane diz que teve momentos de receio mas a sua determinação valeu a pena. primeiro sempre porque tu não sabes o que é que tu vais encontrar lá à frente primeiro porque ficamos quase um ano e meio sem jogo depois ter que habituar-se ao ringue ter que habituar-se aos golpes foi muito difícil mas conseguimos chegar ao pote. Foco e determinação temos que esperar sempre o melhor vamos fazer o melhor para chegar lá ao pote. Por seu turno Rade Igramane que à semelhança da sua companheira esteve distante dos ringues devido à pandemia considera a sua vitória um grande marco. Para mim é um marco porque não estava bem fisicamente e eu consegui chegar ao primeiro lugar com muito esforço. Já o treinador da seleção moçambicana do boxe Lucas Sinoia diz que as pugilistas Rade Igramane e Alcinda Penguane representaram o país da melhor forma. Não foi fácil a nossa competição porque tivemos paragem durante um ano após a nossa qualificação então não foi tão fácil foi difícil encontrando a zona que não era nossa e nós normalmente temos competido na nossa zona que é 4 por último tivemos que pedir que era um torneio aberto tivemos que participar neste torneio que é da zona 3 em Tixaça e a nossa preparação não estava tão boa mas as meninas foram muito agarridas e fizemos o trabalho como deve ser e estou feliz com as meninas e estou feliz com toda a equipa de trabalho que tem feito conosco. importa realçar que o boxe nacional está a atravessar os melhores momentos de todos os tempos com várias conquistas regionais e internacionais O presidente da Federação Moçambicana de Boxe Gabriel Júnior diz que a vitória das pugilistas é a força motriz para a continuidade da modalidade no país A vitória de Rádio Gramani e Alcindapanguani ou simplesmente Princesas de Ouro é vista pelo presidente da Federação Moçambicana de Boxe Gabriel Júnior como um encorajamento para prosseguir e apostar na modalidade apesar das dificuldades É mais uma conquista mais um pódio estas meninas não deixam de nos surpreender nós estamos claramente felizes porque este é continua a ser o melhor momento da história do boxe moçambicano e são pessoas como estas que nos dão orgulho e nos dão força de continuar a fazer desporto nesse país diante de tantas dificuldades elas são como se fosse uma injeção de energia que diz dentro de nós vocês como dirigentes continuem tenham forças porque com um pouco de sacrifício que estão a fazer juntos os treinadores os dirigentes os atletas poderemos levantar a bandeira de Moçambique estamos muito felizes aliás o dirigente referiu que Moçambique poderá receber atletas de outros países mesmo antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio para efeitos de preparação vamos fazer um retiro na vila de Namacha onde elas vão passar alguns meses vamos receber Botsuana e vamos receber outros países para fazermos a rodagem porque temos que nos adaptar ao momento da pandemia estamos também a estudar a possibilidade de encontrarmos outros pontos outros cantos do mundo que têm competições antes dos Jogos Olímpicos para nós continuarmos a trabalhar para aprimorarmos e prepararmos as nossas atletas já o secretário-geral da Federação Moçambicana de Boxe António Hélio diz que a competição foi uma oportunidade que há muito o país buscava para medir o pulsar das pugilistas Esta competição veio numa altura bem a calhar porque nós precisávamos de pôr os nossos atletas em competição para medirmos o seu nível de preparação Nesta altura acredito que os treinadores já tiraram todas as ilações é verdade que interessava-nos que as atletas fizessem mais jogos lá mais do que ganhar o pódio mas interessava-nos que elas tivessem mais jogos para ver se podiam corrigir alguns erros algumas falhas da sua preparação De realçar que para além das medalhas ganhas o campeonato africano de boxe da zona 3 serviu de preparação para os jogos olímpicos 2020 a decorrer na cidade japonesa de Tóquio O Jornal Principal fica por aqui num dia em que mais de 95 pessoas testaram positivo para a Covid-19 e 96 recuperaram e 5 pessoas morreram devido à doença continuação de uma excelente noite até amanhã O Jornal Principal do Jornal Principal A CIDADE NO BRASIL